Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, peço que vocês se inscrevam no meu novo canal, Toqueira, nesse canal agora, pra fazer apenas live nele, beleza? Então se você gosta de lives no estilo Battle Royale, Free Fire, PUBG, Apex, Fortnite, se inscreva nesse canal, porque muita coisa boa vai vir ainda aqui, beleza moleque? Primeiro link na descrição, agora, bora pro vídeo. Fala galera, beleza aí? Romanova aqui pra mais um vídeo, mais um videozinho aqui de pubs de Lite na versão de computador. Galera, seguinte, hoje exatamente faltam 7 dias para ser lançado o beta aberto, mais precisamente aí dia 8 de agosto de 2019. E eu tive uma grata surpresa, quando eu acordei, fui dar aquela olhadinha nas notícias do pub e pimba, apareceu aqui uma parada muito legal que eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Peço que vocês aí, por gentileza, irmão, deixem aquele like da humildade aqui no vídeo pra tá divulgando o meu trabalho, tá certo? Eu tento da melhor maneira possível informar vocês diariamente das novidades aqui do pub, beleza? E é claro, se você não for inscrito no canal, mano, seja muito bem-vindo, puxa o paraquedas aqui no canal e venha fazer parte da nossa equipe aqui, beleza? Seria uma honra ter você aqui juntamente com os que aqui estão, beleza molecada? E rapaziada, vamos para o que interessa. Beta aberto, daqui a uma semana, né, dia 8 de agosto, vai vir com uma partida 4x4, mano. 4x4, então aquela partidinha que rolava lá no pub de mobile vai ser trazida para cá, mano, tá certo? Vai ser uma parada muito louca, realmente eu estou bem surpreso com isso. Então, mano, o jogo vai ficar top, esse modo aqui vai dar o que falar. É tipo um campo de paintball, tá vendo, ó? Tá muito irado, muito irado mesmo. Ela é bem parecida, né, na medida do possível graficamente, é claro, né, do pub de mobile. Para quem não sabe, o pub de mobile, se eu não me engano, há uns dois meses atrás, um mês e meio, saiu um mod desse, mano. E foi muito jogado, muito aclamado, então, eu acho que, acho não, tenho certeza que esse mod vai fazer toda a diferença para você estar se entrosando aí, né, com a tua squad. Por isso que eles falam aqui, ó, como é que é que eles falam aqui? É para você criar uma, uma, uma squad definitiva. Porque agora, mano, aqui, ó, um novo modo está chegando no beta aberto. Forme o esquadrão definitivo, mano. Agora o bagulho vai ser louco, bomba, passando, vai ser uma doideira violenta. Mas não vai ser só isso, cara. Também será liberado o Light Pass. Para quem não sabe, vai ser aquele, é, quando você compra, né, o registro. E aí você pode estar jogando e conforme o level que você vai atingindo, você vai desbloqueando esses itens aqui, ó. Tem a jaqueta de uniforme, tem o paletor formal feminino, tem a saia escolar, tá ligado? Tem a calça roxa, tem essa linda M4 aqui, víbora. Tem essa bela dessa car aqui, areia dourada. Tem essa panela pica das galáxias. Então vai vir muita coisa boa. Eles ainda não soltaram isso, né, na íntegra, né. Eles só deram aqui aquela palinha, tá certo? Nós não sabemos ainda, não tem nenhuma notícia sobre valores desse Light Pass, tá certo? Mas, mano, dia 8 de agosto vai vir muita coisa boa, beleza? Estou ansioso para poder jogar e comentar e gravar conteúdo aqui para vocês, beleza? No mais é isso, molecada, se você gostou desse vídeo, rapaziada, assista os outros vídeos que eu... Nossa, me engajei aqui, quase morri, quase morri. Assista os próximos vídeos que vão vir, né, referente ao Beta Aberto. E acompanhe todo o meu conteúdo aqui no canal de PUBG Lite, tá? Na playlist que está do seu lado direito ou na descrição desse vídeo. Beleza, molecada? No mais é isso, tamo junto, forte abraço, fiquem bem, até a próxima, valeu, falou, até mais, fui!